O mundo girava em pequenas mãos Todo piando desamarrado da fieira Ele era um peão Bicho selvagem, cabana nas matas Ali ineditava o jovem coração Hoje mais gasto já sabe de cor O que quer dizer a palavra mão Bola de cor de chiclete, bola O mundo girava em pequenas mãos O do piando desamarrado da fieira Ele era um peão Bicho selvagem, cabana nas matas Ali ineditava o jovem coração Hoje mais gasto já sabe de cor O que quer dizer a palavra mão É que eu já sei ver nas ruas meninos Em série, todos tão iguais E bem amarrado em si mesmo Estou trancado mesmo, o pião não vai girar mais Moleque descalço, assim continue Habite seu mundo e não cresça jamais Ao menos em meus versos não deixo você crescer mais Tchum 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 tch Em si mesmo, trancado mesmo, o peão não vai girar mais Moleque descalço, assim continue, habite seu mundo e não cresça jamais Ao menos em meus versos, não deixo você crescer mais, não O que é isso?